Oi, meu nome é Thomas, prazer. Eu tô vindo aqui pela primeira vez em São Carlos Parque, nessa primeira edição, e achei assim muito bacana o tanto de pessoas que envolvem. Deve ser o maior evento até o momento, 3 mil pessoas inscritas, mas todos os terceirizados e tudo. E eu achei a iniciativa muito legal, espero estar vindo o pessoal de vários estados. Eu desejo muito boa sorte e que façam mais vezes por ano esse tipo de evento.